Todos nós queremos ter o relacionamento dos nossos sonhos E acabamos procurando uma pessoa para realizar esses sonhos E nos casamos com ela E conseguimos mesmo achar essa pessoa Essa é a pessoa certa que nos fará realizar os nossos sonhos Mas mesmo assim, continuamos tendo muitas dificuldades nesse relacionamento Precisamos aprender muitas coisas Eu sou Nelson Simas, eu sou helper do Pérfuga e sou terapeuta também Essa é a Egli Filiace e nós somos um casal de terapeutas E eu pretendo mostrar a vocês um caminho seguro Para que vocês possam desempenhar essa jornada 2 De uma forma segura e que atenda aos seus desejos Então vamos começar entendendo melhor o que é negatividade E eu então vou usar a descrição de um grande mestre dos relacionamentos Que é o Ravel Hendricks Que diz assim Negatividade é qualquer pensamento, palavra ou atitude Que informe ao parceiro que ele não é bom o suficiente Por pensar o que ele pensa ou agir da maneira que ele está agindo Então desta forma é como se nós estivéssemos rejeitando a identidade atual desse nosso parceiro Mas isso não significa dizer que nós estejamos errados e o parceiro esteja certo Não é isso Nós simplesmente não vamos tratar aqui de competições Não estamos preocupados com o que está certo ou com o que está errado Na verdade nós estamos preocupados com como que isso funciona Então eu estou querendo mesmo saber qual a maneira, qual a forma Que eu posso tratar essa negatividade Para que eu possa alimentar o meu relacionamento De algo melhor do que o que essa negatividade vem me trazendo Então vamos começar por um dos tipos da negatividade Que é justamente a negação ou a desconsideração dessa pessoa Então como nós já vimos, nós temos a necessidade de negar esse nosso parceiro Quando ele fala, quando ele faz, quando ele pensa alguma coisa Que nos deixa desconfortáveis Agora, por que nós ficamos desconfortáveis com essa pessoa que supostamente estaria nos amando? Porque de alguma maneira essa criatura está ameaçando a imagem que eu quero manter para o mundo Agora, imagem de quem? A imagem desse parceiro Ou seja, como se eu quisesse mostrar para o mundo essa pessoa Como sendo a imagem e semelhança de eu mesmo Então quando isso não acontece eu me sinto ameaçado Ou seja, a minha imagem pública vai ser alterada Porque a imagem que eu quero mostrar do meu parceiro não satisfaz Ou então quando esse parceiro não atende a uma necessidade minha Que não é verbalizada Ou seja, nessas duas situações eu estou desconsiderando esse meu parceiro do jeito que ele é Mas ele está sendo ele mesmo Ele não está sendo diferente Ele só está sendo ele mesmo Então esse é o desconforto que a negação faz para a pessoa que a recebe E vamos assim ver como que isso funciona Por exemplo, algumas frases Do tipo assim Ah, eu não acredito que você fez isso Eu realmente não acredito que você tenha feito isso Ou então Você jamais dizia algo parecido com isso antes Por que você está dizendo isso agora? Eu nunca imaginei que você dissesse isso antes A terceira possibilidade Não é possível que você esteja realmente pensando isso Ah, eu não acredito que você, depois de tanto tempo, você consegue pensar isso Ou então ainda Você não é esse tipo de pessoa É como se dissesse Não, você não é o que você é Então quando eu ofereço essa informação para o meu parceiro Esse parceiro se percebe como uma pessoa diferente de mim Separada Ela tem desejos e necessidades diferentes das minhas E é exatamente isso que me esvazia Que me ameaça Ou seja, essa pessoa precisaria estar correspondendo Às minhas próprias necessidades Aos meus próprios desejos E então a negação Essa negação É uma tentativa desesperada De sustentar as minhas próprias ilusões E quando essa negação deixa de funcionar Ou seja, quando tudo que eu faço Para essa negação acontecer E isso deixa de funcionar Ou seja, o meu parceiro não atende A esses meus pedidos Ou seja, ele continua se distanciando Das imagens que eu projeto neles Então eu passo a fazer O uso de armas mais eficazes Eu chamo o rambo que existe dentro de mim Para jogar pesado E esse jogar pesado Então cuida de outros tipos de negatividade Que são mais eficazes, digamos assim Envergonhar o parceiro Colocar a culpa sobre ele Criticá-lo ferrenhamente Invadir o espaço desse parceiro Dizer o que ele tem que fazer Usando sarcasmo Como se nós estivéssemos Desconsiderando o parceiro E gozando ele Achando graça dele Ou então rotulando E dizendo É, é isso mesmo que essa pessoa é Não vai passar disso Não tem condição de ser nada melhor Então vamos começar aqui A entender melhor Como é que eu envergonho O meu parceiro E como que eu vou Para um lugar de humilhação Ou seja Frases do tipo Como você acha que eu devo estar me sentindo Imagine Se coloque no meu lugar Como é que você acha que eu estou me sentindo Com isso que você aprontou Ou então Você não tem vergonha de sair com uma roupa destas não Não combina nada Que absurdo Você não tem vergonha de fazer isso Ou então Você deveria se sentir envergonhado Pela maneira com que você tentou Aquela meu amigo Ou aquela minha amiga Ou seja É como se de alguma maneira Eu estivesse fazendo com que essa criatura Se sinta A pior das criaturas Por ter feito algo Que foi considerado por mim Como ruim Mas que é a maneira Dessa criatura de estar no mundo Ou seja O que eu faço com isso? Eu tento De alguma maneira Fazer com que esse parceiro Se sinta culpado Por ele ser quem ele é E obviamente Nessa situação Eu vou chegar num lugar Onde Eu estou colocando Começando a fazer Alguma sensação de culpa Ou seja Frases do tipo assim Você está atrasado E isso me deixa Desgostoso E desapontado E é por isso Que eu não venho falando Tanto com você Ou seja A famosa terapia do silêncio Então Nessas horas Eu começo a culpar Diretamente O que é uma outra forma De negatividade Eu estou culpando O meu parceiro Por ele me deixar Desgostoso Ou desapontado E ele é o culpado E por isso Então eu vou dar Um castigo Para ele Segunda possibilidade Caso você Caso você não estivesse Tão irritado Assim Nós poderíamos ter resolvido Esse assunto Em um instantinho Ou seja São essas situações Que nos levam A perceber a vida Do jeito que ela está sendo E questionar O nosso casamento E obviamente Nessas horas É como que eu faço O que? Eu pego A culpa toda E jogo Sobre os ombros Do meu parceiro E obviamente Junto com essa culpa toda Vai toda a carga Das minhas frustrações Que frustrações? A frustração De ele não ser A pessoa Que eu queria Que ele fosse E assim Eu pego toda essa carga E coloco sobre ele A outra forma De usar a negatividade É ir para o criticismo As frases são assim Nossa Você é tão insensível Será que você não percebe Que está acontecendo Alguma coisa E essa insensibilidade toda Ou então Nossa Como você Eu não confio Eu não consigo confiar em você Você não é uma pessoa confiável Ou então A terceira alternativa Você sempre se coloca Em primeiro lugar Você não está nem aí Com o resto do mundo É como se você fosse O reizinho Da cadeira cor-de-rosa Então nessas situações O que eu faço? Essa crítica Ela É como se ela tivesse sido Orientada Para os traços De caráter Desse parceiro Essas críticas Então Criam uma lista De comportamentos Inaceitáveis Ou seja É como se aquele parceiro Recebesse essa informação De que ele não Atua De um jeito Que seja O aprovado Por mim O que eu estou tentando Com isso? Eu estou tentando fazer Com que esse meu parceiro Seja a fonte De todas as minhas frustrações Com que ele seja O grande vilão malvado Da novela Que eu vou criando No mundo Então eu vou Nessa história Repetindo E esse parceiro Cada vez vai ficando Digamos assim Mais isolado De mim Ou seja Mais desconsiderado Do ponto de vista Da pessoa Que ele é E existe Uma outra forma De criticismo Também Que é Um criticismo Não verbal É aquele Tapinha nas costas Que diz assim É você é assim mesmo Ou então Aquele olhar duro Aquele olhar De desdém Que diz Revira os olhos E diz É não tem jeito mesmo Mas sem palavras Ou então Uma gesticulação Agressiva Do tipo É não há nada Para fazer mesmo Não há nada Que possa ser feito Não temos saída É não vai Não vai acontecer nada Nada vai dar certo Ou seja Qualquer expressão Corporal Específica Que tenha a intenção De machucar Essa pessoa Existe uma intenção Clara De machucar A pessoa E nesse caso Claro Nós estaremos Danificando O que? O nosso próprio Relacionamento Porque é como Que se Essas pessoas Ao nosso lado Se sentissem Mal Elas se sentem Não levadas Em consideração Ou então Eu ainda tenho Uma nova Uma super arma Que é a arma Das invasões É aquela arma Utilizada Pelo sabe tudo Eu sei tudo Sobre você Você não consegue Me enganar Eu sei o que Passa na sua cabeça As frases São mais ou menos Assim Eu tenho certeza De que não é isso Que você está pensando De verdade Você está me enrolando Então essa é A história Eu sei o que está acontecendo A outra O motivo De você estar Tão ranzinza É porque você Está obcecado Pelo seu trabalho Ou seja O momento Da outra pessoa É de minha posse Eu sei o que está acontecendo Ela não tem a chance De falar a verdade dela A terceira condição Se você Pelo menos Me ouvisse Eu diria O que você Deveria estar fazendo Ou seja É como se eu dissesse Para o meu parceiro Eu sei o que você Deve fazer Você não tem condição De saber o que você Tem que fazer Ou seja Eu escolho as coisas Pela pessoa E aí Nessa situação Eu estou simplesmente Fazendo Criando uma maneira Sutil De tomar posse Da psique da pessoa Ou seja A pessoa não existe Eu trato O meu parceiro Como se eu Tivesse um poder Mágico Uma visão Raio X Que sabe tudo O que está acontecendo E a pobre criatura É apenas Um traste inútil Que está ao meu lado O sarcasmo Que pode às vezes Ser considerado Ou misturado Com o bom humor Ele aparece Do jeito assim Mas eu estava Só brincando Por que você está Tão bravo Ou brava comigo Eu estava só brincando Será que você Não percebe Que isso é uma piada Que eu estou brincando Com você Será que está tão nervoso Ou tão nervosa Será que você não percebe Foi apenas Uma crítica Construtiva Você não Não leva nada Pelo lado Das possibilidades Você está sempre Levando pelo lado Negativo Ou seja É como se eu Colocasse a culpa Nessa pessoa Sobre a falta De entendimento Dela E eu ainda Saio com uma cara De paisagem Dizendo assim Está vendo Eu sabia Que não tinha Nada mais Aí dentro De você Ou seja Enquanto houver Essa intenção De machucar Esse sarcasmo Não está criando Nada que seja Construtivo Nós provavelmente Estaremos realmente Danificando O nosso relacionamento Não existe Nenhuma outra Alternativa A próxima Alternativa Da negatividade É partir Para condenar E rotular A pessoa Então A condena É como se a pessoa Não tivesse Não tivesse defesa Ela já foi carimbada Como sendo aquilo E pronto Obviamente Essa pessoa Se sente Um nada Porque Não existe nada Dentro do peito dela E ela Obviamente Fica numa situação De pavor Porque É muito grave Esse processo Vamos lá Você jamais Me escuta É como se Tivesse Um sempre Um nunca Você jamais Me escuta É nunca Você sempre Deixa a pior Parte Para mim Ou seja É como se aquela Criatura fosse O pior Algóis do mundo Sempre que eu dou Alguma sugestão Você acaba Decidindo Para a sua Ideia Brilhante É só a sua Ideia Que vale Ou seja A última A última É fatal Você É só isso mesmo Nunca vai Passar disso Você É limitado Ou seja Quando nós Colocamos isso Para o nosso Parceiro Nós estamos Na verdade Fazendo com que Essa pessoa Entre num processo De que ela Não tem valor Na relação Obviamente Ela vai ficar Provavelmente Até tarde No trabalho Vai beber demais Vai ficar Acordado até tarde Sem sono Vai ficar De alguma Maneira Rejeitando Sexo Quando Quando for De alguma Maneira O momento Adequado E isso Vai fazer Com que Com que Esse parceiro Se sinta Desprezado E essa Nossa Relação Não vai ser Um lugar Seguro É um lugar De muito Perigo Então A decorrência Disso É que essa Relação Será um Ambiente Tóxico E dentro Da pessoa Que é chamada De nosso Parceiro Não existe Ninguém Não existe É um buraco Vazio Porque nós Rotulamos Essa pessoa De alguma Maneira Da maneira Que nós Queremos Rotular De jeito Que ela Não tem Como escapar Desse processo Todo Mas Uma vez Mais Eu queria Deixar claro Em todos Esses processos De negatividade Que nós Estudamos Ninguém Está preocupado Em saber Quem é Que está Certo Quem é Que está Errado Porque Na verdade A negatividade Ela é Partilhada Entre os Parceiros O que nós Estamos Realmente Tratando Aqui Não é De competições Não é De certo E errado O que nós Estamos Tratando Aqui É Discutirmos Uma maneira Uma forma Melhor Pela qual Nós queremos Alimentar O nosso Relacionamento Para que ele Possa De alguma Maneira Florescer Bem Eu acredito Que vocês Se reconheceram Em muitas Dessas falas E isso Por princípio Não tem problema Algum Isso é normal De acontecer Em qualquer Casal O que realmente É grave É que nós Não conseguimos Parar de fazer Isso E dessa forma Nós acabamos Criando injúrias Para o nosso Parceiro E para a nossa Relação Como um todo Então nós Vamos Perceber Como Que essa Negatividade Acaba sendo Gerada E como Que isso Se torna Um processo Compulsivo Precisamos Entender O motivo Pelo qual Ela é Continuamente Atuada E como Que ela Interfere No andamento Dos nossos Relacionamentos Vamos Então Continuando O nosso Estudo E Agora Nós vamos Perceber Como Que essa Negatividade Funciona Ou seja Quais são Os mecanismos Dessa Negatividade Como que eles Surgem E por que Que nós Sempre de alguma Maneira Estamos indo Na direção De algo Que as vezes É negativo Então na negatividade É importante Que a gente perceba De que sempre Alguém se dá bem E alguém se dá mal Alguém ganha Alguém perde Ou seja A negatividade Ela inclui Dentro Do nosso Processo Relacional Uma Luta Pelo Poder Eu quero Vencer E isso De alguma Maneira Nos leva A imaginar Que existem Mecanismos Que estão Acontecendo Que são Mecanismos De defesa Mecanismos Que fazem Com que eu Tenha vantagem No mundo Coisa do ego Coisas egóicas E obviamente Esses Mecanismos De defesa São comandados Pelo chamado Cérebro Reptiliano Aquela parte Nossa Mais arcaica Que provavelmente Se desenvolveu Nos primeiros Seis milhões De anos Depois que a vida Saiu do mar Então como funciona Esse cérebro Reptiliano Ele é aquela Parte pequenininha Que fica bem Na base Do nosso Tronco Neurológico Que sai Da coluna Vertebral E ele Ele é Responsável Por muito Pouca Coisa No entanto Ele é Extremamente Eficaz Por exemplo Ele é Responsável Apenas Pela Fuga Pelos Mecanismos De parálise E pelos Mecanismos De ataque Agora Quem já Lidou Com répteis Sabe Que esses Mecanismos Dos répteis São Absolutamente Fatais Ou seja Eles são Extremamente Eficazes Um jacaré Na beira Da lagoa Parece morto Mas ele Não está Morto E será Que esse Mecanismo Da negatividade Sempre É ruim Ou seja Será que Não existe Uma possibilidade De nós Olharmos Para essa Negatividade Como algo Proveitoso No entanto Nas relações A resposta Sempre É Sim Essa negatividade Sempre Será Ruim E portanto Nenhum Relacionamento Poderá Crescer Aprofundar Seu Sobreviver Na presença Dessa negatividade E Nós já vimos Que existem Muitas formas Dela Mas Nenhuma Dessas formas Faz Com que De alguma Maneira Ela tenha Algum resultado Positivo Numa relação Portanto Palavras Pensamentos Atitudes Negativas Sempre Causam Injúria Emocional Nos nossos Processos Relacionais Palavras Ásperas Duras Pensamentos Negativos Atitudes Agressivas Sempre Disparam Sentimentos De ansiedade Em todos Nós Portanto Nós temos Situações Onde Aparentemente Nós estamos Está tudo bem Está tudo bem Está tudo bem Mas não está Tudo bem Nós temos Situações Onde O melhor É ficar Quieto É melhor Melhor Fugir do Confronto Porque senão Vai dar mais Problema Ainda Ou então Nós vamos Para o ataque Direto Onde Nosso parceiro Parece ser O inimigo Mortal Total De nossa Vida E obviamente Esses Perigos Que são Imaginados Quando existem Sentimentos De ansiedade Eles São detetados Pelo nosso Cérebro Reptiliano Que é o nosso Radar interno O nosso Mecanismo De defesa E essa parte Nossa Então traduz Esses estímulos Não verbais Que são recebidos Do nosso parceiro Aquele olhar Estranho Aquele jeito Estranho De olhar Ou de agir Ou de se movimentar Aquelas mudanças Súbitas De expressão E de postura E esse Cérebro Reptiliano Ele consegue Acompanhar A chegada Desses pensamentos Negativos Então Quando alguém É criticado Vamos usar Por exemplo A crítica Que é uma das Maneiras Que nós vimos Da negatividade Quando alguém É criticado Ele atua De alguma maneira Ele pode atuar Saindo de fininho Fazendo de conta Que ninguém Está vendo Ninguém percebeu A crítica Ou então Ele finge Que nada aconteceu Que está tudo bem Parece que não O atingiu Não atingiu A crítica Ou ele retruca Tentando reverter O ataque Ou seja Ele quer retrucar Para aquele parceiro Que o criticou Que ele Não gostou Daquele negócio Então ele Quer retrucar Com energia Em qualquer um Desses três casos Quem está funcionando É o reptiliano No nosso cérebro reptiliano Ou seja Sair de fininho É uma fuga É uma tentativa De separatividade Fingir que nada aconteceu É a parálise É aquela submissão Aquela sensativa De dizer Tá, tá bom Tá bom Ou então Essa última parte aqui O retruque Para reverter O ataque Ele obviamente É uma sensação Forte De imponência Que se transforma No ataque No revide Ou seja Essas três Oportunidades Ou três possibilidades Reptilianas Que são Extremamente Simplórias Elas Acabam Agindo De uma maneira Incontrolável Na nossa vida Sem que nós Normalmente Percebamos Com muita facilidade Além disso Essa negatividade Ela tem uma Uma característica Por quê? Porque ela vem De um cérebro Primitivo A negatividade Que a gente lança Sobre o parceiro Ela acaba se voltando Contra nós Por quê? É como se fosse Um bumerangue Por quê? Porque o nosso Cérebro reptiliano Ele não sabe Ele não tem A inteligência De perceber Se essa negatividade Que ele está atuando Está sendo direcionada Para dentro Ou para fora Para o eu Ou para o outro Então Essa Essa ignorância Ou melhor Essa falta De inteligência Cria Esse processo Da negatividade Voltar-se Contra nós E o que acontece Então? Por exemplo Usando o caso Do ataque Quando um parceiro Grita Para o outro O cérebro reptiliano Comanda a formação De cortisol Pela amida Cerebral Então o eu A pessoa Que grita Enche de cortisol E obviamente O que acontece Do outro lado O cortisol Também aumenta Na pessoa Que recebe O grito Por quê? Por causa Dos neurônios Ressonantes Dos neurônios Espelho Então isso Funciona Dos dois lados E quando funciona Dos dois lados A negatividade Que eu dirijo Ao meu parceiro Será um abuso A mim mesmo Ou seja Eu me auto Abuso Me auto Saboto Quando De alguma maneira Eu estou na negatividade Mas ainda Considerando ainda O criticismo O criticismo Pode ser Aquele criticismo Gentil Bonzinho Delicado Amoroso Ou um criticismo Direto Cruel Mas ele sempre Partirá No mesmo lugar De quem Critica Ou seja No lugar Onde nós Apontamos O defeito Do outro Onde nós Julgamos A atitude Do outro E portanto Quem critica Acredita Que a sua Opinião É a única Que está Correta Que a maneira Pela qual Essa pessoa Que critica Vê o mundo É a única Maneira Possível E razoável E o que Que isso Causa Isso causa Que Caso esse Nosso parceiro Não concorde Com essa Única Possibilidade Ou com a Única Parte A única Coisa Correta Possível Não vai Fazer Sentido Para quem Está Criticando Porque Essa pessoa Que está Criticando É como Se ela Estivesse Burra Ela Está Anestesiada Ela não Consegue Ver toda A verdade O que Que acontece Nessa hora O nosso Parceiro É como Se ele Não fosse Humano Como ele Não Tivesse Vida Porque Eu Sei Tudo Do que Ele Precisa Saber E Obviamente Nós estamos Considerando Nessa hora Que esse Nosso Parceiro É um Objeto É uma Coisa A ser Moldada É alguém Que não Tem nada Dentro Dele Então Para nós Termos O relacionamento Dos nossos Sonhos Aquele Que todos Nós Gostaríamos De ter E que Tivesse Uma Longevidade Que pudesse De alguma Maneira Ter um Percurso Bom Na nossa Vida Será Necessário Que a gente Se responsabilize Pela Maneira Pela Qual Nós Nos Relacionamos Um Com Outro E Essa Maneira Envolve Vários Aspectos Várias Facetas Das Nossas Capacidades Humanas Capacidade Dos seres Humanos A maneira Pela qual Nós Falamos Conversamos A maneira Pela qual Nós nos Reconhecemos Como pessoas Que caminham Juntas A maneira A maneira Pela qual Nós Compartilhamos As nossas Belezas E as nossas Dificuldades A maneira Pela qual Nós nos Cuidamos Nos Tratamos Um ao Outro E tudo Isso Vai ser Importante Nessa Maneira De olhar O mundo De uma Forma Menos Negativa E Menos Reativa Ou seja Para que Nós Possamos Fazer Isso Nós Precisaremos Ter um Cuidado Uma Tentativa De abandonar Essas Negatividades Que nós Gostaríamos Tanto De não Agir Mas vai Precisar Alguma Coisinha A mais Existe Algo Mais A ser Feito Que é Usar Esses Quatro Itens Aqui O de Como Conversamos Como Dialogamos Como Reconhecemos A outra Pessoa Como Compartilhamos E como Nos Tratamos E como Nos Cuidando Para Eliminar Os Conflitos Que por Ventura Serão Gerados Pela Negatividade Que vai Escapar Em função Da nossa Parte Reptiliana Que é Muito 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 Esperta E por sua Vez Muito Reativa Então Vamos Chegando A parte Final Dessa Nossa Palestra E eu Acredito Que vocês Já entenderam E aprenderam Bastante Sobre os Processos Do cérebro Reptiliano E dos Danos Que eles Nos causam Nas relações E acredito Que vocês Entenderam Que nós Precisamos De uma Abordagem Eficaz Que lide Com essas Negatividades Assim que elas Apareçam E essa Abordagem É uma Decisão Do casal E esse Será um Grande desafio Logo Precisaremos De um Processo Eficaz Que lide Com Os Conflitos Gerados Pela Negatividade Assim Que eles Surjam Então Vamos lá Para o Computador E a gente Entende um Pouquinho Mais Como Fazer Isso Vimos Vimos Então Que as Nossas Negatividades Que vêm Lá Das Nossas Partes Defensivas Elas São Difíceis De Se Pegar Conforme Elas Vão Acontecendo Ou seja Nós Acabamos Tendo A Sensação De Que nós Temos Um Certo Vício Um Certo Ranço De Continuar Nessa Negatividade E Isso Acontece Porque Nós Sentimos Que Esse Processo É um Processo Automático Ele É um Processo Que é Disparado Pelos Traumas Preguessos E Nem Sempre Nós Temos Uma Visão Muito Boa Do Que Está Acontecendo Portanto Nós Temos A Sensação De Que Nós Precisaremos De Ajuda Precisaremos De Ajuda De Alguém Que Saiba Tudo Sobre A Nossa Intimidade Alguém Que Saiba Tudo Sobre As Dores Que Essas Negatividades Causam Nas Outras Pessoas E Aí A Na verdade Essa Pessoa É Aquele Nosso Parceiro Aquele Nosso Amado Parceiro Por Que Porque Ele Sabe Tudo Sobre As Nossas Negatividades Por Que Ele Sabe Tudo Porque É Ele Que As Sente E Isso Significa Dizer Que Ele Também Por Ser Uma Pessoa Humana Também Tem Negatividades Portanto Ele Precisa Da Minha Ajuda Como Parceiro De Para Que Ele Também Possa Seguir O Caminho E Então Nós Temos Que Olhar Para Essa Relação Com Um Certo Bom Humor Um Bom Humor E Uma Boa Amizade Entre Parceiros Nós Precisamos Desenvolver Uma Graça E Uma Leveza Que Permita Uma Espécie De Respeito Mútuo Uma Possibilidade De Estarmos Mais Atentos Uma Atenção Plena Algo Que Possa Nos Dar Mais Segurança De Que As Nossas Negatividades Vão Ter Mais Dificuldades De Passar Pelos Nossos Crivos E Então Nós Aprenderemos A Considerar Que As Necessidades Desse Parceiro Também São As Mesmas Nossas Necessidades Como Nós Vimos Lá Atrás O Cérebro Reptiliano Não Sabe De Que Lado Está A Dor Então Aprendendo Que As Necessidades Do Parceiro São Também Nossas Nós Começamos A Agir Porque Afinal de Contas Se Ele Estiver Bem Nós Também Estaremos Bem E Então Nessa Atitude Nós Primamos Por Entendimento Tolerança Negociação Mediação E Podemos Então Começar A Compartilhar Visões Visões De Que Visões De Mundo Visões Planos De Futuro Coisas Do Tipo Mas Também Temos Que Pensar Uma Coisa Importante Que As Diferenças Nós Somos Pessoas Diferentes As Diferenças Farão Parte Desse Pacote E O Que Isso Significa Bom Significa De Que Isso É Uma Cadeira Todos Nós Reconhecemos Isso Como Uma Cadeira Mas O Que Eu Gostaria De Mostrar Para Vocês É Que Se Eu Quando Criança Tive Dessa 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 Situa E Ver Essa Simples Cadeira Que Pode Ser Confortável Como Um Objeto Talvez Não Muito Desejável Ou Seja Cadeira Será A Mesa Mas As Diferenças Entre Nós Vão Fazer Parte Desse Pacote Maior Do Que Nós Podemos Facilmente Perceber E Um Grande Mestre Do Relacionamento Deixou Para A Gente Uma Frase Muito Importante Quando Um Casal Se Sente Estar Emocionalmente Inundado O Relacionamento Entre Eles Se Torna O Ambiente Propício Para Atuação Dos Seus Traumas De Infância Jack Lee Quando Ele Fez Essa Proposta Ele Disse Gente Olhem Para Essas Partes Suas Que Estão Inundadas Emocionalmente Que Estão Emocionalmente Exageradas E O Que Isso Significa Dizer Significa Dizer Que Todas As Nossas Respostas Afetivas Estão Fazendo Um Contraponto Com As Nossas Reações Emocionais São Essas Reações Emocionais Que Fazem Com Que As Nossas Respostas Afetivas Algumas Vezes Se Tornem Mais Difíceis Por Que Estamos Emocionalmente Envolvidos Inundados Pelas Nossas Reações Emocionais Isso Significa Dizer Que Uma Boa Técnica É Acalmar Meditar Dar Um Tempo Jack Lee Diz Que Esse Tempo Ele Dá Um Nome Para Isso Ele Chama Isso De Espaço Para Respirar Um Tempo Para Respirar Botar Energia De volta No Corpo Onde Eu Possa Ter Mais Clareza Das Minhas Situações E Não Só Partir Através De Processos Automáticos Ou Talvez Traumáticos Da Minha Existência A próxima Dica É Abandonar Os Nossos Sonhos Acordados Aqueles Sonhos Onde Nós Vemos A Vida Através De Uma Ilusão É Como Se Nós Víssemos As Respostas Da Internet As Maravilhas Que O Cinema Mostra Para A Gente De Manera Assim Casais Maravilhosos Se Relacionando De Uma Forma Boa E Tudo Mais Ou Seja Nós Precisamos Abandonar Essa Ilusão E Trazer Essa Ilusão Para Nossa Realidade Seja Ela Qual For Ela Sempre Essa Realidade Sempre Será Melhor Do Que Qual Qual Ilusão E Ao Fazermos Isso Nós Começamos A Agir Sem Defensividades Ou Seja Nós Começamos A Procurar Fazer Com Que O Reptiliano Não Fique Tão No Comando É Claro Que Algumas Vezes Nós Vamos Escapar Mas Nós Já Começamos A Fazer Um Processo Que Nos Leve A Uma Situa Melhor E Então Nós Teremos Uma Atenção Corpomente O que Isso Significa Ficar Atento No Meu Corpo Perceber Que O Meu Corpo Fala Comigo Fala Com As Minhas Emoções Fala Com As Minhas Sensações E Portanto Eu Posso Ficar Atento Ao Perceber Todo Todo Esse Processo Acontecendo No Meu Corpo Eu Começo A Ter Uma Nova Capacidade A Capacidade De Fazer Com Que A Famosa Equação De Reich A Equação Da Consciência De Reich Comece A Acontecer Ou Seja A Partir Do Momento Que Eu Percebo Algo É Porque Eu Senti Algo Então Eu Se Eu Sentir Algo Agora Eu Sei Porque Eu Percebi Que Eu Senti E Ao Perceber Que Eu Senti Eu Posso Elaborar O Que Eu Senti De Maneira Que Agora Esse Meu Sentimento Faz Sentido Para O Meu Corpo E Portanto Eu Posso Agir De Acordo Com Que Esse Sentimento Pede De Mim Um Exemplo Muito Claro É Assim Eu Estou Com Muita Raiva De Você Mas Quando Eu Entro Em Contato Com 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 Eu Elaboro Essa Raiva Ela Acontece Porque Eu Queria Proximidade De Você E Você Não Está Me Oferecendo Essa Proximidade Então Eu Começo A Ter Clareza Dos Processos E Sair Das Minhas Reações Emocionais Com Mais Facilidade Embora Sempre Será Um Pouco Difícil Mas Essa Maneira É O O O O Da Situa E Esse É A Forma Que Nós Temos De Trazer De Volta Um Certo Comando Sobre As Nossas Afetividades Sobre As Nossas Respostas Afetivas E Quando Nós Não Conseguimos De Alguma Maneira Estar Atentos O Suficiente Ou Seja Quando Essas Negatividades Escaparem Em Função Dos Nossos Traumas Infantis Que Ficaram Muito Fortes Naquele Momento Eu Obviamente Eu Vou Para Esse Lugar Aqui Que Nós Já Vimos Nesse Slide Onde Eu Vou Ter Que Seguir Todo Esse Caminho Mas Às Vezes Fica Muito Difícil E Nessas Horas Nós Vamos Precisar De Um Certo Método Nós Vamos Precisar De Uma Forma De Um Caminho Para Dissolver Os Conflitos Que Vão Acontecer Mas Uma Coisa É Comum A Todos Eles Todo Conflito Luta Por Poder E Portanto É Como Se Houve Um Termina Quando Alguém Ganha Ou Alguém Perde Então É Um Jogo Que Ele Tem Sempre Fim Sempre Alguém Vai Sair Desse Jogo Ganhando Sempre Alguém Vai Sair Desse Jogo Perdendo Agora Se Nós Mudarmos Essa Estratégia Se Nós Passarmos A Ver Os Nossos Relacionamentos Como Sendo Um Jogo Que Não Termina Um Jogo Onde Ninguém Perde Ninguém Ganha Ou Seja Objetivo Do Parceiro É Continuar Jogando E Portanto Nessa Situação Eu Vou Fazer Uso De Uma Intencionalidade De Uma Cooperação E De Um Bom Acordo Que Pode Fazer Com Que Esse Jogo Se Prolongue Por Muito Tempo E Obviamente Isso Precisa De Seguir Um Desejo Um Desejo Mútuo Por Que Mútuo Porque Tem Que Ser Dos Dois Lados Tem Que Se Isso Acontece Eu Então Posso Criar Um Processo De Diálogo Um Diálogo Contínuo Porque O Jogo Nunca Termina E Também Uma Tentativa De Sempre Ir Na Direção Do Parceiro Ou Seja Sempre Olhar Para Esse Parceiro Como Alguém Que Está Do Meu Lado Ele Está Me A Descobrir A Revelar Desmontar Os Meus Planos Negativos E As Minhas Dificuldades Internas De Maneira Que Eu Possa Cada Vez Mais Ir Mais Na Direção Desse Parceiro E Então Chegamos A Um Momento Onde Nós Podemos Criar Uma Forma Organizada De Olhar Os Casamentos De Olhar Os Relacionamentos Que Têm A Intenção De Serem Estáveis E Duradouros Nós Nesses Relacionamentos Sempre Estaremos Fazendo Intencionalmente Duas Coisas A Primeira Delas Seria Dissolvendo As Dificuldades Eventuais Que Acontecem E A Segunda Dela Estabelecendo Contato Com Nosso Parceiro Ou Seja Criando Estímulos Com Esse Parceiro Que Possam De Maneira Me Me Dar A Sensação De Que Eu Tenho Alguém Do Meu Lado Ou Seja São Toques Pessoais Toques Verbais Maneiras De Olhar Maneiras De Agir Então Tudo Isso Precisa Acontecer Para Que Eu Possa Quando Dissolvendo Dificuldades Chegar A Diálogos Que Nos Permitam Chegar A Um Lugar De Alívio Ou seja É Como Se A Minha Dificuldade Resolveu Nós Negociamos Chegamos A Um Bom Acordo E Chegamos A Alívio Por Outro Lado Se Meus Estímulos Forem Na Direção Da Outra Pessoa Se Forem Estímulos Que Beneficiem A Relação Logicamente Eu Vou Também Chegar No Lugar De Alívio Mas É Claro Que Esses Diálogos Eles Precisam De Um Process Organizado O Que Você Falou Eu Entendi O Que Você Falou Passa Por Um Processo De Validação Não Ok O Que Você Falou Faz Sentido Para Mim Eu Consigo Perceber Que Você Não É Louco Nem É Louca Faz Sentido O Que Você Pede Eu Posso Não Concordar Mas Faz Sentido Com O Que Você Pede Um Processo Em Consigo Perceber De Que Se Eu Estivesse Na Sua Posição Se Eu Calçasse Os Seus Sapatos Eu Também Estaria Sentindo Essa Dificuldade Portanto Esse Diálogo Ele Levaria A Bons Acordos A Mudanças De Comportamento A Possibilidade De Tentativa De Uma Convivência Melhor Entre Os Parceiros E Essa Parte Da Direção De Ir Na Direção Do Outro Ela Obviamente Vai Precisar De Uma Certa Intencionalidade Ou Seja De Uma Atenção Plena Vai Precisar De Uma Cooperação Vai Precisar De Um Aspecto De Mutualidade Onde Ambos Os Parceiros Vão Precisar De Uma Inspiração De Uma Inspiração Criadora Que Faça Com Que O Encontro Irem Na Direção Um Do Outro Leve A Uma Situação Desejável De Alívio Mas Nem Sempre Esses Estímulos Facilmente Assim Ou Seja Existem Estímulos Que Às Vezes Nos Distanciam Do Outro E Obviamente Essa Distância Causa Uma Desconexão Nessa Hora Nesse Momento Eu Preciso Criar Um Retorno Para Direção Do Outro Ou Seja Eu Preciso Criar Uma Maneira Uma Intenção De Ir Na Direção Do Outro Talvez Para Fazer Isso Eu Precise De Algum Diálogo De Algum Espelhamento De Alguma Validação De Uma Empatia De Um Acordo Bom Eu Preciso Fazer Alguma Coisa Que Faça Com Que Esse Distanciamento Não Mais Aconteça Que O Meu Parceiro Tenha A Sensação De Que Eu Voltei Para A Relação E Portanto Isso Acalma O Reptiliano Que Está Quietinho Lá Na Lagoa Sem Incomodar Muito A Gente Da Mesma Forma Conforme As Dificuldades Vão Acontecendo Podem Existir Conflitos Mais Graves Dificuldades Que O Casal Possa Vir A Ter Essas Dificuldades Vão Precisar De Uma Reparação Ou Seja Existe Um Dano Esse Conflito Vai Causar Um Dano E Essa Reparação Vai Fazer Uso Da Intencionalidade Da Cooperação E Da Mutualidade Para Que Nós Possamos Chegar Num Acordo Que Nos Retorne Para O Diálogo Vamos Ver Como É Que Isso Acontece Com Mais Calma Reparação De Danos É Algo Que Tem Muito Menos A Ver Com Consertar O Parceiro Modificar O Parceiro Remodelar O Parceiro Fazer Com Que O Parceiro Seja Restaurado Ele Tem Muito Pouca Ligação Com O Fazer Essa Reparação De Danos Não Tem Objetivo De Fazer nada Ela tem O Objetivo Na Verdade De Voltar A Ter Uma Função Fazer Com Que Aquele Relacionamento Volte A Ter Função Função De Que? Função Prazerosa Função De Sermos O Que Nós Queremos Ser Um Com Outro E Eu Então Vou Usar Aqui Com Vocês As Palavras De Um Outro Mestre Dos Relacionamentos Chamado John Gottman Que Ele Diz Assim Será Qualquer Lembrem do Qualquer Qualquer É Qualquer Usem a Criatividade Qualquer Estímulo Qualquer Declaração Qualquer Atitude Qualquer Ação Seja Ela Uma Atitude Simplista Bobinha Aparentemente Sem sentido Ou não Que Impeça Que Dificulte A Manifestação Da Negatividade Nessa Relação De Vocês Então O Reparo Ele Tenta Fazer Vamos Passear Vamos Fazer Alguma Coisa É Uma Sensação De Dizer Ok Vamos Voltar Vamos Respirar Ar Novo Vamos Seguir Um Processo Mais Unitivo Para Nós Então Voltando A Esse Chart Anterior Onde Essa Reparação Se Torna Importante Nós Podemos Ver Que Existem Outros Mecanismos Qual O Mecanismo De Eu Fazer Agora Um Estímulo Meu Reptiliano Começou A Funcionar Dos Meus Traumas E Esse Meu Estímulo Agora É Contra O Outro Fora Daqui É Como se Eu Empurrasse O Outro É Como se Eu Dissesse Não Você Não Está Do Meu Lado Você Não Está Jogando O Jogo Que Eu Quero Jogar Nesse Momento Obviamente Nós Vamos Para Um Conflito Nós Estamos Num Conflito E Vamos Precisar Seguir O Processo Da Reparação Para Que Eu Entre Em Um Diálogo Qualquer E Possa Me Levar A Um Lugar De Alívio Desde Que Esses Parceiros Entrem Nesses Processos Intencionais Desejáveis E Esses Processos De Diálogo Organizados Que De Alguma Maneira Podem Ajudar Nos Casos Mais Difíceis E Não Para Por Discussão Acalorada Alguns Gritos Alguns Berros E Algumas Impossibilidades E Eu Já Vou Embora Eu Não Vou Ficar Aqui Coisas Desse Tipo Esse Tipo De Conflito Quando Ele Vai Para Um Lugar Muito Tenso É Onde O Reptiliano Está Na Situação De Ataque Essas Situações Sempre São Muito Críticas E Elas Precisam De Uma Calma De Uma Meditação De Um Espaço Para Respirar Para Que A Pessoa Possa Voltar A Reparação Perceber O Dano Que Aquilo Tudo Criou Honestamente Procurando Contato Procurando Na Direção Do Outro E Fazer Com Que Um Diálogo Aconteça Para Que Nós Possamos Fazer Bons Acordos Novamente Que Acordos São Esses Acordos Que Nos Levem Ao Lugar De Alívio Que Todos Nós Desejamos Ou Seja Uma Relação É Um Lugar Onde Nós Procuramos Alívio Mas Nem Sempre Nós Encontramos Ele De Uma Maneira Fácil Esse Mapa É Uma Forma Possível De Fazer Com Que Nós Tenhamos Um Roteiro Então Olhando Esse Processo Como Um Todo Ou Seja Quando Nós Estamos Envolvidos Em Doro Ou Seja De Um Relacionamento Estável Nós Vamos Precisar De Um Jogo Contínuo Que Nós Vimos Através Dessa Maneira Estruturada De Olhar Os Conflitos E As Aproximações E Nós Vamos Precisar De Uma Situação De Compromisso Que Foi Dada No Estudo Da Negatividade Lá Trás Quando Nós Vimos Então Essas Duas Coisas Vão Me Oferecer Os Ingredientes Necessários Metodologia Sólida Que Me Permita Criar Uma Forma De Jogar Continuamente De Não Ter Ganhadores Nem Perdedores Mas De Simplesmente Ter Vontade De Jogar A Segunda Coisa É Uma Forma De Eliminar Esses Conflitos Ou Seja Através De Um Processo De Diálogo De Intencionalidade Eu Posso Trabalhar Com Esses Conflitos E Criar Uma Metodologia De Lidar Com Eles Se Eu Somar Isso Ao Meu Compromisso De Dialogar Compromisso De Validar Empatizar Espelhar Aquelas Necessidades Da Pessoa E Fazer E Me Compromissar Também A Tentar Abandonar As Negatividades Essa Intenção Somada A Essa Metodologia Vai Me Oferecer Uma Informação Importante A Informação De Que A Intenção De Perceber Que A Escolha Desse Parceiro Não Foi Em vão Esse Parceiro Apareceu Na Minha Vida Porque Ele Tem As Chaves Mais Importantes Que Eu Preciso Para Criar Uma Relação Douradora Que É Essa Relação Que Eu Quero Para Minha Vida E Obviamente Para Isso Eu Vou Criar Um Compromisso Pessoal De Dar Ouvidos As Dicas As Informações Que Esse Parceiro Me Dá Afinal De Contas Esse Parceiro É a Pessoa Certa Para Tutelar A Minha Cura Emocional Como Nós Já Vimos E Portanto Tanto Essa Situação Quanto Essa Vão Contribuir Para Que Essa Pessoa Ofereça Gratuitamente Essa Função De Curador Emocional Assim Nós Poderemos Ter Uma Maneira Eu espero Que eu tenha Conseguido Deixar Para Vocês Um Caminho Uma Possibilidade Onde Onde Nós Possamos Estar Fazermos Alianças Onde Nós Possamos Estar Em Aliança Com Algumas Pessoas De Uma Forma Duradora Longeva E Que Aconteça No Tempo Agora Nós Precisamos De Um Processo De Olharmos Um Para O Outro Nós Precisamos De Facilitar Esse Encontro E Esse Encontro Tem Uma Função E Essa Função É A Função De Nos Ajudar A Perceber Que O Panorama Dos Confrontos E Dos Conflitos Que Nós Sempre Temos Nos Nossos Relacionamentos É Muito Menos Colorido E Belo Do Que O Cenário Ao Qual Ele Se Integra Bom Eu Espero Que Vocês Agora Tenham Percebido O Poder De Transformação Dessa Abordagem E Ela Traz Para Os Casais Uma Oportunidade Nova De Se Reconhecerem No Melhor De Si E Só Assim Vamos Conseguir Ter O Relacionamento Dos Nossos Sonhos Eu Eu Queria Agradecer Ao Ibraher Agradecer A Toda A Audiência Do Cora 2.0 E Desejar Que Esse Processo Todo Que Esteja Acontecendo Seja De Grande Valia Para Todos Vocês E Para Nós Também Há Há Obrigado.